Nós queremos que o nosso povo tenha liberdade, que o nosso povo entenda sobre política para que vocês possam exigir os seus direitos. Não aceitem mais, não aceitem, lutem contra esse sistema, quantas pessoas infelizmente ainda vivem pelo voto de cabresto. Não, vocês são pessoas libertas, o Maranhão é um povo liberto. Nós precisamos de pessoas de bem, envolvidas na política, tomando decisões. Chega dessa política mentirosa que nós temos o representante que é o pai da mentira sim, porque tudo que falou em campanha não cumpriu nada. E ainda tira do pobre para poder viver as suas viagens. Assim é socialista, até esbarrar com uma grife. São capitalistas travestidos de socialista, amam o que é bom, mas escravizam o povo de bem. Escravizam o povo trabalhador, tira da boca dos nossos filhos, tira da boca dos filhos daqueles que mais precisam, para poder custear seus luxos, suas viagens. Precisa viajar? Viaja, mas não precisa esbanjar. Não esbanja com dinheiro público, não. Não esbanja com dinheiro do contribuinte, não, porque nós temos excelentes embaixadas. E não adianta apenas chegar e ficar articulando, sendo articuladora de viagens, articulando compras de móveis, solicitação, inventando, mentindo, para poder usar o dinheiro do contribuinte com irresponsabilidade. E nós estamos vendo as máscaras caírem, nós estamos vendo por um ano assassinar a nossa reputação, falando que nós tínhamos levado os móveis. Pura mentira. Eu sempre falei aonde os móveis estavam. Eu sempre falei estão no depósito de número 5. Eu dava até o número do depósito. Eu dava até o número. Existe um servidor com um CPF, minha gente. Vocês acham que se tivesse sumido, esse homem não estava atrás das grades, ele não estava querendo o seu direito ali para se defender? Para de brincadeira. É achar que o povo é besta. Para. Eles acreditam. Eles acreditam tanto na própria mentira que eles passam com propriedade. Mas não perdura não, meus amados. Não perdura não. Não perdura não.